Notícia do dia. Anitta encontra-se Mária em premiação e fazendo as pazes com o cantor após 5 anos. Virgínia Fonseca leva pro chão de orelha na web após confusão com cigarro eletrônico. Boleiro do Bahia, Danilo Fernandes se pronuncia após a *** ao ônibus do clube. BBB 22, Jade Picon faz xixi nas calças, é eliminada da prova do líder. Seja bem-vindo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Anitta e Simária se encontraram em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada desta sexta-feira, e posaram juntas nos bastidores do Prêmio Lonoestro, evento que homenageia os maiores nomes da música latina. Anitta foi uma das cantoras que se apresentaram no palco da atração. O responsável por unir as duas foi o empresário Rodrigo Branco. Se é para conectar pessoas, faço isso com muito amor. Escreveu o empresário ao compartilhar nas redes sociais uma foto em que Anitta e Simária aparecem abraçadas. Anitta e Simária se afastaram durante o lançamento do clipe Louca, parceria entre Anitta e a dupla Simone e Simária. As duas tiveram divergências na divulgação da música e ficaram quase 5 anos sem qualquer contato. Anitta e Simária não passaram despercebidas pelo tapete vermelho do evento, e desfilaram seus looks de grife. A irmã de Simone usou um vestido preto idealizado pelo estilista Christopher Sber, sapatos de René Calvilha e joias Swarovski. Para a ocasião, a Gelfron Rio escolheu um look com decote ousado da Maison Valentino. A brasileira combinou a produção com luvas e escarpim. Essa não é a primeira vez que Anitta prova que brigas entre mulheres não tacam nada. Em janeiro, a funkeira recebeu Bruna Marquezine no ensaio de seu bloco no Rio de Janeiro, e afastou suposta desavença com a atriz. Um boato de que as duas não se dariam bem rolava há alguns anos, depois de Anitta ter ficado com o jogador Neymar, ex de Bruna, no Carnaval de 2019. Marquezine vem frequentando os shows da Poderosa com bastante frequência, e até arrancou elogios da artista, depois de publicar uma sequência de fotos na praia mostrando. Detalhes do vestido de crochê e seu biquíni com brilho. Virgínia Fonseca viveu mais uma situação inusitada nas redes sociais. Depois de receber críticas por oferecer biscoito à filha, Maria Alice, e ser comparada com Andressa Suita, a influencer, que tem faturado o alto com presenças VIP, recebeu um puxão de orelha de uma internauta. Na noite de ontem, Virgínia publicou uma selfie dentro de um carro, enquanto levava um objeto até a boca. Uma seguidora concluiu se tratar de um cigarro eletrônico. Meu Deus, até você fumando esse cigarro eletrônico. Isso faz um mal danado. Alertou a internauta. Vale destacar que o item foi apontado como uma das causas para o problema de pulmão que o cantor Zé Neto enfrentou nos últimos meses. No entanto, tudo não passou de uma grande confusão. Virgínia estava chupando um pirulito. Ela compartilhou a mensagem da seguidora, com uma foto do doce ao lado, e se divertiu com a abordagem da internauta. Com 34 milhões de seguidores só no Instagram, Virgínia defendeu a ideia de que a autenticidade é a principal causa do sucesso. Posto o que é real. Sempre postei como eu sou, o que acontece na minha rotina. O que penso, conquisto e desejo. Sem filtros. Eles sabem que sou a Virgínia que está ali dando bom dia todos os dias, mesmo que aquilo seja só um recorte da minha vida. Declarou em entrevista. Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre seu estado de saúde. O atleta foi o mais atingido no atalho. Sofrido pelo ônibus do time, na noite de quinta-feira. Nas redes sociais, Danilo compartilhou fotos das lesões causadas pela explosão. Pelas fotos é possível enxergar escoriações no pescoço, rosto, braços e pernas. Danilo não perdeu a visão de um dos olhos por poucos centímetros. Pensei muito se postava isso ou não, mas é preciso que todos vejam o que realmente aconteceu. Escreveu, nos stories da plataforma. Graças a Deus estou bem, estou vivo. Até quando? Disse Danilo. Estou bem, galera. Gostaria de agradecer a todos as mensagens de carinho e apoio que venho recebendo nesse momento. Muito obrigado. Só tenho que agradecer a Deus por este momento. Completou o atleta. A delegação do Bahia foi atingida em um *** dentro do ônibus do time. Na ocasião, a equipe chegava à Arena Fonte Nova, em Salvador, para jogar contra o Sampaio Correia, pela Copa do Nordeste. Mesmo com os ataques, o time entrou em campo e venceu por 2 a 0. O lateral Matheus Bahia e o atacante Marcelo Serino também se machucaram e desfalcaram a equipe no confronto. Em entrevista, o técnico Guto Ferreira deu a entender que o *** foi feito por torcedores do próprio Bahia. O torcedor intimida e acha que vai resolver os problemas do time dessa maneira. Não vai, disse o técnico do Bahia. Depois de quase 8 horas de duração, a prova de resistência para definir o novo líder do BBB 22 chegou ao fim. Pedro Scooby e Paulo André, que se livrou do último paredão, foram os grandes vencedores da prova. Ainda hoje, há dupla vencedora que terá que decidir quem assumirá a liderança e quem ficará apenas com a imunidade. Vale lembrar que Pedro já venceu uma prova desse modelo, mas optou por ficar imune e dar a posição maior para Thiago Abravanel. Arthur e Lucas foram a primeira dupla desclassificada da prova, e com isso foram automaticamente para o paredão. Eles foram eliminados depois que o ator errou a montagem das peças no totem. É a terceira vez que o ator vai para Berlinda. Os dois ainda têm chance de se salvar no bate-volta de domingo. Douglas Silva e Gustavo chegaram a ser eliminados da prova, mas foram readmitidos poucos minutos depois, por se tratar de uma rodada teste. Com 4 horas de prova, Eslovênia e Lin foram desclassificadas. Pouco tempo depois, Natália, Gessilani, Eliezer e Vinícius deixaram a competição na mesma rodada. Na sequência, Douglas e Gustavo também foram eliminados. Sobraram, então, Jade e Laís, versus Pedro e Paulo. A dupla feminina foi eliminada depois que Jade não se segurou e fez xixi nas calças, o que não é permitido nas regras das dinâmicas de resistência. Aos risos, ela saiu correndo da área de prova. Com isso, Pedro e Paulo se consagraram vencedores. Os atletas comemoraram com direito a abraços e pulos. Se gostou do vídeo, deixa seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e até a próxima.